Não sei Não sei Ninguém Porque canto fado Neste tomo aguado De dor e de pranto De este tormento Todo sofrimento Eu sinto que a alma Cabe entre si a calma Nos fez buscar Foi Deus Que deu-nos Aos olhos Brumou as vasas De oir ao sol E para a terra Foi Deus Que me pôs No peito Um ovário De penas Que vou despiando De choro A cantar Que me pôs as telas No céu E fez o espaço Sem fim Deu-nos Deu-nos Mais amor Mais amor Cantando Foi Deus Deu-nos 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 Deu-nos